Eu não, tá com ela. Peraí, ela tá de maré. Mexeu lá. Hummm! Mira! Dili! Ah! Tira o choro! Nem. Não, 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 não. Olha, tira o choro. Tira. Cusquinha, cusquinha. O choro é o vermelho e o preto. Ah, cusquinha. O que você põe aqui? Ah, que lindo. Ele, coloca a mamãe. É, não. É, não. Meu brilho. É, meu brilho. Não, 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 não. Qualquer coisinha, ó. Bluzinha. Não, 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 não. Não, 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 não. Pode, pode. Pode. Não, 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 não. Calma. Calma, mamãe. É? É, nem banho. É ele? Ele ganhou em que é futebol? Ganhou em que é futebol? É, ele ganhou em que é futebol. É, ele ganhou de bonitinho. Mais lindo. Mais caraville. Depois minha mãe vai para poder estar là. Pour mim também. Non? É, ele é futebol. Tudo parece ser... Olha ele! Espera aí, ele está mimeado. Olha aí, ele!